Fala galera, beleza? Já tá bem, já tá na hora de trazer mais um vídeo de comentar pra vocês E hoje, galera, trazendo mais um vídeo aqui da série de Heroes and Generals, parceiro Vamos tentar meter um assassino invisível aqui no Heroes and Generals Já entrou na partida aqui, meu time já tá ganhando pelo visto Porém, aqui, a parada tá disputada, ó Os caras já tão aqui tentando pegar a Charlie Eu vou defender aqui, aliás, aqui tentar, né, claro Defender, já tá vendo? Pô, qual é? Se esse tá, esse é o bicho mesmo Já chega falando que vai defender o bagulho Pá, pô, nem sabe quem que vai tá ali, quantos caras vão tá ali Mas a gente vai dar aquela olhadinha agora aqui, ó O cara já me viu, o cara não é bom não, hein O cara não é boneco não, hein Ou melhor, o cara é boneco sim, porque ele vai tomar um redão daqui a pouco Ô, caralho, que mentira que eu fiz esse tiro Que porra de mentira Calma, que ele deve tá se rilando, velho O tirinho que eu dei nele não foi o suficiente pra dar muito dano, não Então ele deve tá se rilando agora Pô, já vai ter que, eu vou ter que ruxar Ai, não, não, não Ai, meu Deus do céu, como que esse boneco não caiu, velho Ai Ai, nossa senhora, mentiroso Mentiroso, meu parceiro Meu Deus do céu, comecei um mal no bagulho aqui, mano E puta que pariu, como que vai meter assassino invisível morrendo Gente, já tá vendo Caralho Mas é sempre assim, né Quando você começa morrendo Isso não é regra só no BF, não, velho Essa regra aí só não cola pro arma Não, 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 não Ah, garota, muito obrigado Essa regra só não cola pro arma, parceiro Mas pro BF, pra colocar o jogo aí, ó Quando começa morrendo É porque a parada vai ser boa, meu irmão Esse gameplay, essa partida aqui já tá rolando Pelo visto que os caras vão tentar virar Tá subindo, por que, velho? Já tá, já tá Ih, peraí, mano Ó o nick do cara, velho JB Sniper Gabriel, mano Ó E aí, JB, beleza, parceiro? Qual é, mano? JB Sniper Gabriel, ó JB Sniper, por que, mano? Johnny Benchim Sniper Gabriel, mano Pô, seu nome é Johnny Benchim Ou seu nome é Gabriel, meu parceiro? Ó, mano, o carinha aí, ó Pelo visto conhece o JB Sniper, meu irmão Não sei que o nome dele seja João Bosco Gabriel Então, vamos lá, vamos lá Vamos rodeando aqui, parceiro Vamos rodeando aqui o mapa Que... Que... A gente vai ter que tentar ficar meio que longe aqui Porque senão não vai dar Não vai rolar um assassino invisível, não, mano Porra, eu tava na bike ali Quando eu vi JB Porra, essa replicaram o meu nome ali no bagulho Aí eu fui virar... Ai Que isso? Que que é isso? Calma aí, viado Sai daqui, viado Sai daqui que eu sou assassino invisível Tá, dá um primeiro aqui, mano Sou assassino invisível, velho Invisible assassin Oh Vai no... Ahahahahaha Que mentira, velho Banana nativa, velho Porra, que nick é esse, bananão? Porra, tá foda aqui no bagulho, hein, mano Meu Deus do céu Mas é assim mesmo, velho A gente começa mal A gente igualou o KD pelo menos Dois barras, dois, show de bola Só vou morrer duas vezes esse gameplay inteiro, parceiro Essas duas vezes são as únicas Show de bola, parceiro Deixa eu ver aqui, ó Ah... Caralho, esse mapa tá meio escurinho, hein Esse mapa aqui Eu já joguei nele de mais claro Vamos dizer assim Porque tem isso também no Heroes of the Generals Você entra às vezes no mapa, né Às vezes o mapa tá mais claro Tá mais de dia, tá mais de noite e tal Vai entender essas porra aí, ó Acho que tem um cara lá em cima lá Eu acho que eu vi ele Lá naquela cerca lá Ó, ó Já vi um ali em cima ali Eu tenho certeza Beleza Eu acho que ele também já tem me visto Vou fazer o seguinte Se ele já me viu Ele tá fudido Porque eu vou dibrar ele Tá fudido A menos que ele já esteja me vendo aqui agora Eu tô correndo aqui achando que eu sou bonitão Mas na verdade eu sou bonecão, né Nunca se sabe E pra você ser stealth nesse jogo aqui, mano Você tem que se manter meio que fora das flags Você pode até ficar ali perto e tal Mas sempre numa distânciazinha segura Ó, ele tá aqui, ó Tá aqui Eu não tenho nem faca pra te matar na faca, velho Senão eu te matava na faca mesmo Opa Calma Na mente Quando eu ia atirar ele se mexeu, velho Por isso que eu já fiquei como? Já fiquei bolado ali no bagulho já, mano Vamos lá Essa mira aqui, ela é boa, galera Porque ela dá uma aproximaçãozinha e tal Mas eu Se eu não me engano Ela tira um pouquinho Um pouquinho da precisão da arma Porque às vezes eu miro direitinho Essa porra aqui Eu erro a cabeça do maluco, mano Então calma aí, velho Calma aí que Eu tô esperando um pouco mais aqui Pra ver se alguém dá tiro, velho Toma Pula de novo, boneco Porque agora não tem visão de você, não Mas se você pular, eu vou ter Qual é, bonecão? Vai, mano Ih, aqui pulou Tá, dá um parceiro Ah, banana não Aí, ó Banana nativa Qual é, mano? Tá de bobeira, parceiro? Vim aqui só pra me vingar de você, mano Só pra me vingar de você Mentira, não foi não, mano Não foi não Mas tá tranquilo, ó Alpha tá tranquilo Não, tá tranquilo não, gente Ó, o cara já me viu, velho Nossa, tu vê tudo, hein, Mega Show Nossa, Mega Mega Show mesmo, hein, mano Porra, gostei do teu nick, velho Combina contigo, mano Você é Mega e você é Show Ha, ha, tá contratado, cara Andou treinando, mano Vamos aqui Agora é um jogo bem levinho, galera É um jogo free to play aí Pra quem não conhece o game ainda Tem a listinha de reprodução que o JB criou aí Pra vocês poderem conhecer Já tem dois episódios na lista Esse aqui, no caso, agora é o terceiro episódio da lista Nossa, acertei, velho Viu? Um espaço mínimo, mano Espaço mínimo pro tiro Imagina se fosse um Red Meu Deus do céu, velho Que tava na hora, mano Que tava e dava Alt F4 aqui pra desligar o cheat, mano Porque puta que pariu, mano Meu Deus do céu, calma aí que Os caras vão tentar ruxar pra essa flag Agora eu não sei se é uma boa ideia atacar, não Porque eu sou assassino invisível Assassino invisível, eu não costumo atacar flag, não Mas eu vou atacar mesmo assim Porque eu sou assassino invisível Só que eu também sou o bichão, parceiro Eu sou o bichão mesmo, mano Deixa eu ver aqui pra onde que tá A base dos caras tá pra cá Então eles vão vindo aqui, provavelmente, ó Calma Acho que eu vou fazer Vou usar isso aqui só com um fake, só, velho Fazer um fakezinho aqui Será que tá... Ai, ai, ai Calma, calma, viado Calma, viado Tá rila, tá rilando Tá rilando, show de bola Show de banana Banana Ai, fi Ah, tem dois, tem dois Tem dois Rila, já tá bem Tem dois Outro vai botar a cara aqui, ó Porque ele é boneco Ele vai botar a cara aqui, sabe por quê? Porque ele é boneco Ele vai botar a cara aqui Só espero que ele bote primeiro do que o outro Quando o cara é boneco, o cara é boneco, mano A gente já sabe já quando o cara é boneco, velho Não tem jeito não, mano Qual é a banana, não? Tá de bobeira aí, nativão Qual é, mano? Fodeu Fodeu, negada Vai ter que sair do carro Vai ter que sair do carro E a... Ah, nossa Nossa, me estupraram, mano Meu Deus do céu, velho É um de trás, um da... Nossa senhora Mas pelo menos valeu pelo fake Valeu porra nenhuma Os caras tão virando a... 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 A brava de qualquer jeito, mano Porra, metam fake nos malucos lá Levo três membros do time deles pra... Pra... Pra flag E cadê que meu time segura a... A... Ah, não, é verdade Tão tomando a brava agora, tá vendo? Ah, fakezinho funciona, parceiro Vocês tão de bobeira, mano Qual é? Agora aquele bonecão ali Bananã 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 Não tiver assistido esse vídeo aí Eu tô brincando, hein, cara Não leva sério não Que eu sou a zoação só Só a gastação Você não é boneco não, tá, mano? Pode deixar que eu sei que você não é boneco não Mas que tu botou a cara ali certinho Tu botou, mano Não vou voltar pra tirar aí pra defender não, mano Fica... Se fode aí vocês aí Já viu o bonecão lá em cima lá, ó Só que eu tenho escopo pra você não, ô boneco Essa é a diferença entre a gente, ó Eu tô te vendo melhor, mano Nossa, foi red isso aí Não foi? Não, não foi não E também tem um carro passando ali, ó Ó o carrão ali, ó Carro nada, já Porra, você parece um carro pra vocês também? Isso é um caminhão, viado Meu Deus do céu, né? Só espero que não tenha ninguém mais pra cá Porque agora, olha aqui, ó Ó, 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 ó Ai, meu Deus Ó Ô, viado Ô, viado Ô, viado Que isso, rapá? Você tá maluco, mano? Chegar dando tiro assim nos outros, mano? Ih, vai, mano Toma aí Pra deixar de ser boneco de perto mesmo Ai, 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 ai Já vi? Não, não foi ele que me atirou Não foi ele Ó, falei Corre, gente Nossa, tomei dano com esse pulo, velho Sério, isso? Corre, gente Corre, que você não sabe de onde o tiro tá vindo, viado Então tu corre E o tiro não tá vindo de perto, não Porque eu não escutei o barulho de tiro Só escutei ele batendo Tava vindo de longe É Long Ranger Sniper, parceiro Calma E o tiro meio que teve um intervalo também Pode ser que ele esteja de Bolt X Se ele estiver de Bolt X Eu vou fumar um só Eu vou morrer Ai Toma Banana Boneco Tá de bobeira, irmão Para, para, para Tá de bobeira, mano Ó, ó Agora, assim que eu gosto de fazer O cara tá tomando a flag Eu posso dar um suporte pra ele de longe Entendeu? Não de longa distância Longa, longa, longa não Mas eu fico Meio que ali Porra, do lado de fora da flag Eu consigo dar um suporte bacana pra ele Entendeu? Pra ele tomar essa flag Só que eu tô ralfado, né, velho Tem esse Tem esse Ó, ó Já vi um kit médico ali embaixo ali Depois eu vou tentar ele pegar Ó Vou até deitar aqui, mano Vou acampar legal mesmo, velho Ó Vamos ver aqui Porque você é acampado Deitado desse jeito Teve uma galera que falou nos comentários Aliás, muito obrigado Continuem dando dicas pro JB O JB agradece Me falaram que você é deitado Aumenta a precisão, velho Opa Calma Vamos ver se é verdade Deixa o boneco descer da bike Vamos ver Vamos lá, velho Sei lá, mano Deu um estirinho legalzinho aqui Mas não Opa Nossa senhora Banana Nossa, banana Tá, tá, tá Deve tá muito pistola esse banana Meu Deus do céu, banana Porra Eu só tô dando tiro místico em você aí, velho Tá vendo? Fale aí Quando tem umzinho dentro da praia Eu consigo dar um suporte bacana, velho Porque eu vejo Eu vejo quase que tudo aqui, mano Visãozinha periférica Nossa senhora, banana, mano Só mitando em cima do banana Mas banana não fica pistola, não, velho Se estiver vendo esse Ó, tô falando pra vocês Eu vejo tudo, velho Ó, é o olho de Tandera, mano Olha aqui, ó Cadê? Eu vi você passando aí, mano E tá longe Olha lá, ele lá, ó Passou de novo Tá longe Passa de novo Calma Meu Deus do céu Olha isso Olha essa mitagem do JB Ah não, agora fodeu Agora eu vou morrer Morreu o caralho, parceiro Tem que acreditar, mano Vamos ajudar o meu parceiro ali Que ele tá defendendo Ele tá tomando a flag A gente defende ele Toma a flag aí, parceiro Tá defendido você Tá defendido Tá muito bem defendido, mano Ninguém entra nessa flag, velho É toda sua Pode ficar que ela é toda sua Cara, o JB vê tudo, parceiro Olha lá É o olho de Tandera isso aqui, mano Na verdade, não tudo Se o cara tivesse se movimentando Eu vejo ele Porque isso aqui é muito Costumo de jogar arma, galera Então eu vejo Eu vejo bem os caras Eu tô colado aqui no monitor Agora que eu vi, mano Do jeito que eu tô aqui Poderia ser que Calma Opa Toma Na mente E acabou a partida E ganhamos mais uma vez E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Não sei se ele ficou muito grande Não sei se ele ficou muito curto Mas espero que vocês tenham curtido Era pra ser um assassino invisível? Ainda não Ainda não, a gente tá bem Vamos esperar mais um pouquinho aí Pegar mais uma experiência Conhecer melhor o mapa aí Que a gente mete um assassino invisível Aí na bagaça E por enquanto é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Bananão Fica chateado É brincadeira, cara Às vezes você dá sorte Às vezes eu dou sorte Às vezes meu pink tá alto Seu pink tá alto Só brincadeira, meu parceiro Fica tranquilo aí Se tiver vendo o vídeo também, né Nem sei, às vezes o Bananão Não me conhece Eu tô falando, porra Nada a ver, tô viajando Mas enfim Se você conhece o Bananão Se tiver vendo esse vídeo Comenta aí, sei lá, né Tá tranquilo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Se gostaram, deixem aquele like Aquele favorito Quem quiser fazer para dar aquela fã Já vai estar ajudando Muito mesmo O JB Sniper Se quiser montar um PC Vai deixar tudo de PC Link tá na descrição E é isso Muito obrigado a todos Por assistir esse vídeo Aquele abraço Fui